Na rua da Amagucada Amor de Zeus é que ele namorava Ele chorava por uma mulher Chorava por uma mulher E chorava por uma mulher E não l 것을 envolver Ele chorava por uma mulher Chorava por uma mulher Chorava por uma mulher E não lvas gays Na rua da Amagura Aonde seu Zé Pilitra morava Ele chorava por uma mulher Chorava por uma mulher Chorava por uma mulher Que não lembava Ele chorava por uma mulher Chorava por uma mulher Chorava por uma mulher Que não lembava Salta a malandragem!